E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como o título do vídeo fala, estou de volta em Ribeirão Preto. Graças a Deus, estou trabalhando. Tirei o dia de folga hoje para gravar esse vídeo, para deixar vocês atualizados de mim, sobre eu. O meu canal é um blog pessoal e de games, como eu já falei para muita gente. Então, como eu estava falando, estou de volta em Ribeirão Preto, hashtag recomeço. A vida da gente já vai até no recomeço, fecha-se o ciclo, começa-se outro. E é isso, estou de volta, estou trabalhando, estou batalhando para conseguir os meus objetivos, ajudar a minha família e tudo mais. Só tudo bem comigo, graças a Deus, estou trabalhando. Estou deixando de postar alguns vídeos, por causa que nesses dias eu não estou jogando muito bem. no jogo lá e estou sem postar vídeo faz uns dias. E é assim galera, a vida da gente é sempre começo, recomeço, sempre na batalha, na caminhada, correndo atrás dos objetivos. Aí, é isso aí, eu passei mesmo para avisar que estou de volta e estou tentando de novo, recomeçar, reconstruir algumas coisas que eu deixei para trás. Não que eu fiz até para trás, agora me arrependo. Estava necessário ir no Ceará, ficar um tempo por lá, limpar minha cabeça, que eu estava um pouco, como é que fala, exausto, descansado. É sempre bom a gente tirar um tempinho para a gente, né? E sobre meus bichinhos, minha criação de coisa que eu tenho lá, minha mãe ficou cuidando. Estou em boas mãos lá com minha mãe, meus irmãos, eu estou tudo cuidando. E eu sempre que eu posso, eu mando ajuda. E é isso aí galera, só passei mesmo para dizer a vocês que eu estou de volta, Ribeirão Preto. Vou tentar de novo, recomeçar de novo. E sempre aqui, formando vocês, viu? E muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pelos likes. E no mais, está tudo bem, viu? Mandar um abraço aí para toda a galera que me assiste, me apoia. E valeu aí por tudo. E é nóis, fiquem com Deus. E muito obrigado mais uma vez aí pelo apoio, pelo engajamento. E muito obrigado aí por tudo, para minhas amigas aí que assistem, que estão sempre comigo. E é nóis, valeu, obrigada.